A pergunta que dá origem a este café filosófico, ela foi feita por um jovem de 18 anos, Etienne de Laboissy. Esses jovens, como Castro Alves, que escreve com essa idade O Navio Negreiro, ou Etienne, que escreveu este livro aos 18, são só para irritar a gente. Essa gente faz isso só para irritar, porque o 52 não conseguiria pensar o que ele pensou, ele fez aos 18 e foi embora cedo. A proposta dele é a pergunta sobre o que nos seduz na servidão, o que nos seduz em obedecer, o que nos seduz em abrir mão da liberdade. Por que eu aceito obedecer? Por que eu deixo de ser autônomo? E eu sintetizei numa pergunta provocadora por título, servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade. Vou começar fazendo uma situação, porque temos um público variado, pessoas com conhecimento em várias áreas. Etienne de Laboessi é um homem do século XVI francês, nasceu em 1530, morreu um pouco antes de completar 33 anos, morreu com 32 anos em 1563. Etienne de Laboessi escreveu várias pequenas obras e poemas, mas a mais importante é esta, o discurso da servidão voluntária, subtítulo da primeira publicação, Contra Um, Contra Um Só. Sua origem social é a burguesia da região do Perrigó, a região do sul da França, a burguesia ilustrada renascentista. Ele é um humanista, tradutor de Plutarco, tradutor de Xenofonte, tradutor de Virgílio, falava grego e latim com fluência quase absoluta, escreveu sonetos amorosos, mas é conhecido por essa obra. Provavelmente a escreveu no primeiro ou segundo ano da Universidade de Orleans, a primeira grande universidade dessa região e a segunda em importância na França. O livro provavelmente foi terminado em 1549, ano que o Brasil se tornou um governo geral, ano que foi fundada a nossa primeira cidade, não primeira vila, que é Salvador, de onde eu acabei de chegar essa tarde. Fiquei pensando nessas ligações. Mas o livro só veio a ser publicado depois de conhecido por muita gente em 1574. O manuscrito permaneceu inédito, então, até que seus amigos, entre ele, Michel de Montaigne, três anos mais jovem do que ele e grande amigo, viesse a decidir a publicação e para alguns Montaigne pôs um dedo no texto também. Não temos como saber isso. A história não tem este recurso fabuloso da incorporação de espíritos. Se a gente pudesse que Montaigne baixasse em alguém e falasse se ele colocou o dedo ou não, nós não temos essa resposta. Montaigne foi amigo muito próximo de Etienne de Laboessi, sentiu sua morte brutalmente. E nós temos textos tocantes do Montaigne sobre Etienne. Um deles é a carta em que ele escreve ao pai. E, ao final da carta, ele diz, aos 32 anos, nove meses e 17 dias, ele faleceu e se apagou a luz que me iluminava. Motivo da morte de Etienne, uma infecção, uma desenteria, coisa que hoje se resolveria com alguns remédios. Um pouquinho de flor atil matou um homem desse porte. Toda história e toda obra escrita tem historicidade. No caso, temos que lembrar que o momento que ele escreve o livro é o de grande avanço do poder real. E aí é que eu vou começar a fazer as relações com hoje. Não porque a história seja moral e sirva para mudar hoje, mas porque a história nos ajuda a entender a genética de processos. Francisco I, rei Valois, Valois Angoulême, que vai governar até 1547, o rei modelo da França renascentista, o rei que amparou Leonardo da Vinci no leito de morte. Leonardo morreu na França, nos braços de Francisco I, estava avançando sobre as liberdades regionais. E o principal elemento que vai levar a uma rebelião na região de Etienne de la Boissy é o avanço da unificação sobre o imposto do sal, chamado gabela, um imposto muito pesado sobre um produto essencial. Porque o rei queria estender este imposto, criar uma espécie de sal CPMF, um sal PF, sobre toda a França. E houve resistências. Dois panos de fundo, então, na nossa reflexão. O primeiro, a ascensão do poder real. E o segundo, o aumento de choques polares entre católicos e huguenotes, ou seja, católicos e calvinistas franceses. Etienne faleceu antes de ver o ponto máximo desse choque, que foi a noite de São Bartolomeu, um massacre de protestantes na França. E Etienne viu o início deste processo. Polarização. E ele, neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados. Polarização, pensaria Etienne, num documento com um grande político, no hotel, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro, você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio. Ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga. E se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização é um defeito, é um defeito grave. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boécy detestava essa polarização. Atuou como diplomata para aproximar os dois partidos, a família de Guiz, os católicos, a rainha regente, depois com Henrique II, Catarina de Médici. Boécy atuou como regente em Paris. A reflexão dele foi associada com um certo anacronismo, com o anarquismo e a desobediência civil. Os adeptos do anarquismo, no XIX, da desobediência civil com Thurault e também com Gandhi, no XX, consideram Etienne seu ancestral. Há um pouco de anacronismo disso, mas a recepção da obra foi vasta. O cardeal Richelieu tentou ler a obra, custou encontrá-la, achou-a com um livreiro de obras raras. Psicanalistas no século XX, como Willian Reich, famoso discípulo de Freud, e Deleuze, e até Elias Canetti, que a minha geração lia muito, Alto de Fé, Prêmio Nobel de Literatura, usou no seu ensaio Belíssimo, Massa e Poder, uma referência a Etienne de la Boécy. Sem dúvida, ele influencia mais do que tudo o seu amigo Montaigne, que morreria tão mais avançado em idade do que ele, mas sempre presente com esse método de argumentação clássica, com esse recurso que Etienne usa de nunca citar um rei contemporâneo, jamais falar da política da França, sempre falar de Júlio César, de Alexandre, de Xenofonte, que é mais seguro, é mais seguro para ele. Mas vamos ao que nos interessa, o que nos trouxe aqui hoje, que é a obra. O poder subversivo dessa obra, muito pequeno e muito fácil de ler, no Brasil nós temos edições da Brasiliense, temos edições da Martim Claret e Bilingues, temos várias edições na internet, é um livro fácil, de uma leitura muito rápida, é a contradição do título, Servidão Voluntária. Não servidão imposta, não servidão dominadora contra a minha vontade, não ditadura excludente, mas servidão voluntária. porque Etienne resolveu trabalhar a minha servidão, a minha escolha em servir, a minha entrega ao tirano, a minha capacidade de abrir mão da minha autonomia, não apenas a tradicional tirania. Não que ele esteja muito distante, mas separado por alguns anos da publicação da obra de Maquiavel, Maquiavel trabalhou mais o príncipe e os jogos da política. Etienne se preocupa pouco com o príncipe, só para falar mal e jogar uma praga final no livro. Mas ele se preocupa com o fato por que é que as pessoas obedecem. Por que elas abrem mão da capacidade de decidir? Para Etienne, os governantes, que ele chama simpaticamente de tiranos ou mestres, chegam ao poder por três vias, eleição, violência ou sucessão. Aqui ele se aproxima de Maquiavel, que no início da obra fala dos tipos de principado. Mas a questão central, por que um manda em milhões? Ou, atualizando, por que uma manda em milhões? Não é possível explicar apenas pela força, já que nem Francisco I e nem outros, neste caso, deram um golpe. Eles estão à frente de uma linha regular de poder. Deve haver algo mais nessa lógica de dominação. E Etienne encontra nessa contradição. Não é apenas o fato de alguém perder a liberdade que caracteriza a liberdade, mas é o fato de ganhar o controle. Etienne pega o lado positivo de receber o controle. Porque alguém que abre mão da liberdade ganha a servidão. E aqui ele dá uma pista terrível para todos nós. A servidão pode ser uma zona mais confortável do que a liberdade. Esta é uma pista terrível. É uma pista difícil. Nós temos mais prazer na submissão do que prazer na liberdade. Este é o X da questão. Ele não analisa o que se perde, ele analisa o que se entrega e o que se ganha. Ele inverte a política e trata do súdito e não do governante, ainda que ele fale do governante. Ao inverter a política, Etienne de Laboessi inverte uma pergunta polar e passa a pensar o que significa essa entrega. O conforto de servir. A tranquilidade em abrir mão da minha autonomia. Quatro séculos antes de Sartre, ele anuncia o medo da liberdade. Quatro séculos antes de Sartre, ele anuncia a resistência social, psicológica e histórica à autonomia. A autonomia incomoda. Provavelmente as pessoas que há 50 anos eram servidas de café pela minha avó eram mais tranquilas. Minha avó dizia café. Hoje eu tenho que perguntar, descafeinado, ristreto, levanto, rosa baia, passado? Não. Prefere com uma espuminha de leite, pauzinho de canela, açúcar adoçante? Pauzinho de canela com açúcar adoçante, rosa baia misturado? Nós temos hoje uma liberdade imensa e não parecemos muito mais felizes do que minha avó que servia café num bule de louça ágata. Só café. E se alguém dissesse para ela, tem descafeinado, ela enfiaria o bule na pessoa, delicadamente. A liberdade não traz necessariamente a felicidade. A liberdade que nós defendemos, gostamos e nos entusiasmamos, a liberdade que os professores, em geral, proclamam nas universidades, mais proclamam do que praticam, não traz a felicidade. E uma chave discreta da obra está numa fala de Odisseus, ou seja, Ulisses, para nós, tirado do canto 2 da Ilíada, que ele coloca uma epígrafe da obra. Ulisses diz aos gregos rebelados nas praias de Ilion, de Troia, não é bom ter vários senhores. Uma coisa maravilhosa, mas ele acrescenta, um só seja o senhor, um só seja o rei. Lamento, Etienne, por que que Ulisses não parou na primeira frase? Ele lamenta porque Ulisses, Odisseu, é o seu herói. Por que que ele não reconheceu que não é bom ter senhores? Não é bom que muitos mandem, mas ele diz, é bom que um só seja o rei. Não é bom que eu seja mandado por muitos, mas decidimos, então, obedecer a poucos. Por que tantos homens suportam um só? Ou pergunta do Etienne, por que tantos burgos se submetem a um único governo? Metáfora de Etienne, o fogo do poder só arde, porque eu coloco lenha. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Não é necessário jogar água. Não é necessário me rebelar contra nenhum governo. Basta parar de apoiá-lo. Esta é parte da resistência pacífica dele que vai ser resgatada. Um governo precisa da lenha, e a rebelião, inclusive, pode ser lenha do governo. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Comenta ele, eu sei que isso vai parecer estranho a vocês, mas isso estamos na metade do século XVI. Um tirano que já recolhe muitos impostos não cessa de propor novos impostos. Eu sei, isso é absolutamente estranho aos senhores. Quanto mais o governo pilha, mais deseja pilhar. Quanto mais impostos arrecada, mais deseja cobrar. Quanto mais faz lei extorquindo a nação, mais alega déficit para novos impostos. Era um horror a França do século XVI. Era um absurdo. Vocês não conseguem. Precisa ser historiador para ter uma noção deste momento, que os impostos chegam a quase metade da renda das pessoas. Hoje o governo diz que precisa mais, porque não é suficiente. Dessas ideias surge parte da ideia do anarquismo e da resistência pacífica dele. Mas de onde nós aceitamos este absurdo? Segundo ele, o primeiro passo é o hábito. O hábito que vai ser trabalhado também por Hobbes, o hábito que ele compara a um cavalo. Coloque-se no cavalo o freio, o arresto e a sela, e o jovem cavalo, o jovem garanhão, vai empinar, relinchar e vai derrubar quem tentar sentar. Coloque-se um segundo dia, um terceiro dia. Coloque-se todos os dias. E, segundo ele, eu não tenho essa experiência, o cavalo começa a mastigar com prazer o arreio. Já incorporou o arreio. O cavalo se acostumou. Agora imagine o potro que nunca viu outra coisa a não ser o arreio. Estes somos nós. Nós somos os potros que já nascemos domesticados. Nós somos cavalos já acostumados à sela e achamos natural que o imposto seja alto, que o Estado não dê quase nada em troca e que tudo isso transcorra com absoluta tranquilidade. O mistério de Etienne permanece em 2015. Não é saber porque a sociedade é tão violenta que ela é, mas saber porque ela não é mais. Porque ela não é mais violenta dado o grau de violência que a administra. O cavalo que relincha se acostuma, lambe o que o oprime, o hábito produz, vamos ao campo do Aristóteles, uma segunda natureza tão densa que achamos natural que sempre tenha sido assim. que sempre seja desse jeito. Etienne usa uma expressão que para nós causa estranheza, ele diz que o tirano efeminiza, torna efeminado o cidadão. Que o tirano torna o cidadão, no sentido que se usava a palavra feminino, efemizar, no século XVI, que é efeminado, que é sem iniciativa e sem virilidade. Eu prefiro substituir por uma expressão mais contemporânea, infantiliza ou aliena. Porque Etienne não é um misógino, mas a ideia do efeminado para ele é histórica, é uma questão histórica. Como os tiranos se perpetuam? Antigamente, em Roma, com espetáculos, jogos, diversão pública. Em troca da tirania, ofereciam pão e circo, diz Etienne. Os romanos, segundo ele, achavam Nero um horror, mas disseram que as festas de Nero eram ótimas. E gostavam das festas de Nero. Sentiam saudades das festas de Nero. Ao fenômeno festas, acrescentou-se no Estado o fenômeno religião. Deus quer o rei, Deus apoia o rei. Etienne propõe, invoca a Deus a todo momento na sua obra, que Deus não tem culpa da tirania. Não envolvam Deus na tirania. Deus não tem relação com isso. A religião surge neste campo para tornar suportável e insuportável. E ele lembra a força simbólica da tradição, que na França, a flor de lis, a santa ampola, a embalagem com a qual se coloca o óleo de consagração desde o batismo de Clóvis, a auriflama, a bandeira que se leva na guerra, todo esse aparato reforça a tradição. Sempre foi assim. A faixa presidencial, que desde Prudente de Moraes, todo presidente recebe. Sempre foi assim. Assim foi desde o início. Muito antes de você nascer, muito antes de sua mãe, de seu pai nascerem, sempre foi assim. Mas os tiranos não governam só com religião ou com hábito. Os tiranos precisam de assessores. Os tiranos precisam de pelo menos cinco ou seis. Eu diria 39 ou 31. Depende do momento. Os tiranos precisam de um grupo que os apoie. Porque cada um destes cinco ou seis, diz Etienne, manda em outros dez ou vinte. E estes dez ou vinte mandam em cem. E nós estabelecemos, aí eu cito um dos grandes especialistas em Etienne, Marcel Conch, a frase é dele, O tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania, em que os tiranizados, para se vingarem, tiranizam os abaixo. Quanto mais eu for oprimido, mais, diz Marcel Conch, mais eu tiranizo também. Os tiranos vão sendo multiplicados. Eu lembro a vocês, alguns têm a minha idade e vão lembrar, outros por memória, no clipe célebre de Pink Floyd, The Wall, o professor que humilha os alunos, o professor que grita com o aluno que está fazendo poesia em sala ao chegar à casa, é humilhado pela esposa. Nesse clipe célebre, há uma referência de Etienne de La Boissy. Etienne é um nome difícil em francês. Vocês podem dizer Estevão. É mais fácil, não é? Estevão é mais fácil. Saint-Etienne, Saint-Ethienne é tradicional na França. No clipe do Pink Floyd, o professor repete aquilo que, para Etienne, é essa hierarquia, essa pirâmide, e que quem é oprimido, oprime também. E as pessoas que um dia reclamaram da opressão se tornam opressores. Quem humilha, também foi humilhado. Quem controla, é controlado. E se vinga controlando mais. E assim o tirano vai, do topo, desta cadeia alimentar, à base, sendo respeitado voluntariamente por pequenos tiranos, que se reproduzem na sala de aula, no trânsito, nos condomínios e nas famílias. Quando eu posso exercer algum poder, este vasto poder que um síndico tem, esse poder impressionante, que alimenta a história e exalta a arte, quando o síndico entra e saúda a plateia, como se fosse o Papa na Praça de São Pedro, dando a benção urbe et orbe, Etienne de Boissy tem razão. Ali está o fim, a decadência final de um poder, em que cada um pisa naquele que é possível. Não é à toa que o mais subserviente dos gerentes de uma empresa, aquele que mais lambe a bota de um patrão, é o mais agressivo com a faxineira. É uma maneira dele descontar a destruição do seu ser diante do poder. Quanto mais eu sou oprimido, mais eu oprimo. São essas questões que Etienne traz à tona. Mas voltemos ao eixo. Por que os homens abrem mão da sua liberdade? mais do que a liberdade, pior, da própria vontade de ser livre, que talvez seja pior. Esse é o desafio. Hábito e força, tradição, história, religião, cadeia de poderes, já analisamos. Mas Etienne roça naquilo que Sartre vai desenvolver mais em outro campo. Ser livre nos torna responsáveis diante da escolha. Ser livre apresenta angústia. Ser livre me torna responsável. Ser livre implica responsabilidade sem garantias. casamentos arranjados. Tratados pelos pais quando as crianças eram ainda recém-nascidas, raramente dão errado. Porque, sendo arranjados, não se espera dele nada que não seja um ajuste jurídico entre famílias. Hoje, toda pessoa pode escolher livremente, fazer test drive antes do casamento à vontade, fazer experiências variadas, até subir ao altar com alguém. Curiosamente, esta liberdade profunda que não existia até há pouco tempo, escolha de profissão, escolha de casamento, escolha de estado civil, e até escolha de gênero sexual, essa escolha que não existia de forma tranquila, não nos tornou brutalmente felizes. A liberdade, Etienne, traz essa angústia, que é a responsabilidade. Quanto mais eu ofereço às pessoas chance de elas escolherem, mais elas ficam angustiadas. Eu já comentei porque me espanta, em São Paulo há pizzarias com 150 sabores de pizza. E os paulistas amam debater um por um sabores exóticos. Para após um debate de meia hora, vão pedir meia calabresa e meia portuguesa, e vão pedir uma quatro queijos e marguerita. Só há no planeta cinco sabores de pizza. Então, por que eu coloco rúcula com tomate seco, puxada no pinhole com um fio de azeite extra virgem, numa base de gergelim? Porque as pessoas se sentem sujeitos quando elas escolhem. Mas, como lembra o nosso já participante do café filosófico, como lembra Zygmunt Bauman, eu me tornei objeto ao consumir. Não é à toa que, a cada ano, as siglas e os slogans das roupas crescem mais. Cavalos nas roupas chegam agora a dobrar a camisa Apolo, já estão do outro lado. Porque eu me tornei um outdoor, eu me tornei uma propaganda de mim mesmo, na esperança de que essa escolha me torne sujeito. E lembra Bauman, num texto muito elementar, 44 cartas do mundo líquido, que eu me torno, na verdade, também objeto, e não sujeito. É importante lembrar que na fantasia mais comum hoje, de ficção, que são os zumbis, os zumbis andam nos shoppings. Sempre eles vão para um shopping. Todo zumbi acaba num shopping. Ou as pessoas estão dentro de um shopping defendendo contra o ataque dos zumbis. E os zumbis andando de braços assim, bruscando cérebros, coitados, morreriam de fome na maior parte do país. Somos uma pátria hostil aos zumbis. Esse é um defeito a isso. Quando o zumbi anda dizendo brain, brain, ele está metaforizando o consumo num grande shopping. De pessoas andando para lá e para cá em busca da nova capinha do celular. Porque surgiu uma nova capinha. E eu não tenho aquela nova capinha. Porque agora essa capinha é legal. Este impulso enorme de eu ser sujeito pela escolha é, provavelmente, aceitar que eu também sou um produto de consumo. No meu corpo, na minha roupa e nas minhas escolhas. Mas lembre-te, Eni, que o custo para o tirano é alto. Ele não é simpático ao tirano. Os tiranos não são amados. Os tiranos não têm amigos porque a base da amizade, ele invoca a ética aristotélica, é a virtude. Os tiranos têm cúmplices. Temem-se, entre-temem-se. Eu poderia traduzir. Os tiranos apenas temem o momento que um deles fará, Etienne não usa essa expressão, uma delação premiada. Diz Etienne, agora a frase é dele. Quando os maus se reúnem, há uma conspiração, não uma sociedade. Como a amizade floresce na igualdade, o tirano não pode possuir amigos, pois coloca-se acima de todos. O preço da tirania é o isolamento. O tirano nunca está acompanhado. Ele sempre precisa ter cuidado com o que diz, com o que ouvem dele. O tirano nunca baixa a guarda, porque se colocando acima dos outros, ele nunca estabelece essa isonomia, essa igualdade, que é fundamental para a amizade. Eu vou voltar à amizade, agora sob o enfoque do Montaigne. Há uma conclusão quase bizarra sobre o texto aplicado à história. Como é que de uma luta de liberdade, como é que pessoas livres, que se reúnem para derrubar uma tirania, como é que essas pessoas, após uma luta épica, instauram uma tirania ainda pior? A Rússia czarista era um regime fechado, sem nenhuma constituição. O czar governava por ocases, por decretos. Baseado no poder da igreja ortodoxa, no antissemitismo declarado, o czar era o paizinho da nação. E exercia um poder que até a metade do século XIX tinha ainda servos ligados à terra. Os russos, organizados em diversos partidos, no meio de uma crise violenta da Grande Guerra, os russos se levantam e derrubam o poder odioso do czar, de Nicolau II, executam ele, a família, as filhas e o filho. E a Rússia czarista se livra de uma família que, de 1613 a 1917, oprimiu e formou a Rússia. Então os russos levam ao poder Stalin, que consegue de longe, com muito mais técnica, a partir de 1928, por lei Lenin, que também é uma ditadura, mas conseguem de longe um controle imensamente maior do que Stalin. E os russos continuam se rebelando, e os russos fazem a desestalinização, implantam medidas libertárias pós-queda do Muro de Liberlim, e hoje estão à frente de Putin, que é um governante autoritário. Menos que Stalin, mas é por falta de espaço, não é por falta de vontade. A Rússia czarista deu origem ao stalinismo, num anseio de liberdade. A França absolutista de Luís XVI se levantou contra o rei, decapitou o rei em 1792, para três o rei perde o poder em 92, é decapitado em janeiro de 1793, e depois de uma agitação de dez anos, que começou em 1789, leva ao poder Napoleão, que durante 16 anos, primeiro como cônsul e depois como imperador, foi imensamente mais centralizador que qualquer rei absolutista francês. A polícia francesa durante Napoleão foi mais autoritária do que Luís XVI. A França, não satisfeita e por vários motivos, faz novas rebeliões e volta a ter bourbons. Luís XVIII e Carlos XI. A França faz uma nova revolução, se agita, traz ideias, implanta um rei Orleans, mais uma revolução e implanta Napoleão III. De revolução em revolução, ela foi fechando o sistema. Será uma lição? Fique com o primeiro marido, não vai dar certo mesmo, não tente melhorar. Vamos mais recentemente. Em 1968, os estudantes liderados por Daniel Kumbendi estão na rua. Todo poder é a imaginação. É o grande expulcar da juventude no século XX. Inspirados na Revolução Cultural Chinesa de 1966, eles estão nas ruas de Paris, a França se agita, os ecos chegam até o São Paulo na Batalha da Maria Antônia, em 1968, entre USP e Mackenzie. Liberdade, greve, CGT aliada aos estudantes, manifestações, um expulcar de criatividade no cinema de Godard, na literatura, em tudo mais. Os franceses, então, se reúnem para fazer uma eleição no meio deste vento de liberdade, desta primavera estupenda, e de Gaulle, o conservador, o republicano de direita, vence com facilidade as eleições. A maioria silenciosa. Os leitores de Etienne de Laboici. Provavelmente. Os leitores que ele explica, mas que não o entenderam. Ditaduras matam e prendem, mas seduzem. Tiranos seduzem. Essa é a ideia de Etienne. Política tem relação com 50 tons de cinza. Quem manda em mim, quem me amarra, quem me controla, também me seduz. Quem me dá a liberdade, me joga num vazio difícil de ser preenchido. Eu cresço. Eu deixei de ser criança. Estabeleci minha liberdade, cheguei à minha autonomia, fui emancipado. Enfim, vou trocar o pai que eu abandonei pelo patrão. A mãe pela mulher e os amigos de infância por filhos. Este é o fruto da nossa liberdade. Os amigos da minha infância me deixavam mais livre que os filhos. É provável que criança, sem renda, sem nenhuma autonomia, sob a tutela de pais, eu estou falando da minha formação, não da dos jovens. Antigamente era assim. Por favor, quando eu falo criança sem autonomia, eu estou falando do que me formou, não de vocês. Vocês são todos Luiz XVI em casa, não é isso. Então, uma criança sem autonomia provavelmente era um ser mais livre do que o adulto, submetido a horários, pressões materiais. Eu podia dizer à minha mãe, hoje estou com dor de cabeça. Não funcionava, mas eu podia dizer. Hoje eu não posso dizer no emprego sob o risco de perder um dia de trabalho. O período de maior submissão da vida que é a infância ou que era, a época dourada, a aurora da vida, a infância querida que os anos não trazem mais. Mas ampliemos. Ampliemos, Etienne. Celulares. Nossa vida exposta ao mundo. Nossas coleiras eletrônicas. Celulares. Eles controlam tudo. Somos localizados onde estivermos. É possível localizar qualquer ser humano graças ao celular, salvo se for o pai tentando localizar o filho. Aí não é possível. Nós fornecemos as informações alegremente. Hitler não teve acesso à quantidade de informações que hoje um governante democrático tem. Hitler dirigiu uma ditadura bárbara com o auxílio da Gestapo. Hoje uma central de celular tem mais informação sobre os cidadãos do que a Gestapo sonhou. Essa é a nossa liberdade. Essa é uma questão curiosa para a gente continuar refletindo. Na democracia atual, há mais controle do que na ditadura, mas há mais liberdade. Exemplo. Era possível sonegar impostos no período Médici. Não é possível sonegar impostos hoje. Ou, pelo menos, é preciso um esforço muito maior. Todo o controle e o cruzamento de dados que os computadores ofereceram dão ao Brasil, que, grosso modo, é uma democracia, mais controle sobre impostos, a área de excelência dos governos, a área de funcionalidade governamental, a arrecadação, a área que só melhorou sem cessar. Esses impostos cresceram e são mais controlados. Somos o que Etienne temeu. a sociedade com tiranos felizes no controle. Somos aquilo que Etienne temeu em Ulisses. Ao invés de muitos, temos um governante sobre nossas vidas. Vejamos um exemplo simples para o debate. Decido comprar um simples livro. Coisa que eu faço com tanta frequência. Antes de comprar pesquisa no Google, imediatamente meu computador é invadido por sugestões similares ao livro que eu fiz, porque o IP do meu computador foi registrado no Google e se diz este cara tem interesse em história. E começam a me mandar pelo Google templates, pequenos boxes que flutuam no meu computador às vezes por meses. Faço uma pequena pesquisa sobre uma passagem à petrolina por causa de uma palestra e até hoje, um ano depois, vêm ofertas para eu ir à petrolina e insistindo que eu vá à petrolina o que não aconteceu naquela ocasião. O Google sabe é o nosso grande irmão. Ele tudo sabe. O Google registrou minha compra e passou a dar ofertas e a vender meus dados como consumidor. Eu dei essa informação a ele. O Google não a extraiu de mim. Eu vou à livraria, quero livro físico. A livraria registra minha compra e passa a mandar por e-mail ou ofertas. A livraria sabe do meu gosto. Eu informo o meu CPF para a notinha fiscal. O Estado sabe do meu gosto e quanto eu gasto com livros. Eu comunico para uma empresa, para o governo e comunico ao mundo todo o meu gosto, toda a minha possibilidade de compras e respondo uma pesquisa de satisfação da livraria. Informo o meu estado de espírito se eu estava feliz ou não ao comprar o livro. Chego à casa e publico no Face. Comprei um livro. KKKKK. Eu não tenho o perfil, mas eu tenho uma fanpage. Então, eu chego e informo. Estou gostando do livro. Eu informei às empresas, eu informei ao Estado, eu informei ao governo, eu informei à livraria, eu informei ao Google e agora eu informo ao planeta que eu estou lendo o livro. Esta é uma servidão voluntária. ninguém me obrigou a dar essas informações. O que a Gestapo tinha que torturar para saber quem estava lendo autores proibidos, hoje, Hitler pôria no Google. Apenas, simplesmente. Hoje, ao chegar à casa, no momento dessa publicação, eu informei a todos possíveis que basta acessarem meus dados para saberem desde o tipo de livro que eu consumo e pelo Google até o tipo de pornografia que eventualmente eu pudesse acessar. Naturalmente, eu não acesso e se acessasse, não diria, obviamente. Nós esquecemos uma lição também do renascimento do grande Francis Bacon, popular Chico Toicinho. Ele escreveu que conhecimento é poder. Oferecer informações é oferecer controle. Francis Bacon diz uma frase definidora no seu método, conhecimento é poder. e eu estou fornecendo. Vai querer CPF na nota? Vai querer informar mais? Em troca de uns trocadinhos? E eu digo imediatamente. Sou um pet que se vende por qualquer ossinho. Aliás, não preciso oferecer o osso. Eu tenho alegria em dar essas informações e comunico ao mundo tudo isso. Acabo com a ideia de intimidade. esquecemos a lição de Francis Bacon. Fechou-se o circo. Somos um exemplo jamais sonhado por Etienne de servidão voluntária. A todo instante comunicamos e se alguém tiver paciência poderia saber tudo onde eu estive, minhas férias, o que eu como e mais recentemente selfies até no banheiro. Podem saber do consumo ou não de Activia. podem saber disso porque hoje a moda é fazer selfie no banheiro. Eu acho importante descrever ao mundo meu peristaltismo intestinal e acho importante acrescentar ao mundo isso. Eu sempre analisei isso sob o aspecto óbvio de pessoas vazias que não tendo nada a preencher suas vidas preenchem com o vazio do interesse alheio, de narcisos fracos que precisam da curtida alheia para se solidificar. Continuo pensando nisso, mas Etienne me trouxe uma luz. É provável que nisso esteja um desejo de submissão, esteja um desejo de entrega, um desejo que as pessoas de fato olhem para mim e de fato mandem em mim nos meus gostos. Fechou-se o círculo de Etienne. Nossa era de liberdade quase absoluta traz o seu contrário. E eu diria hoje sinteticamente que em 2015, com pleno habeas corpus no Brasil, com equilíbrio ou pelo menos separação entre os poderes, com possibilidade de autonomia para a polícia federal e liberdade de imprensa quase total, eu diria que nós construímos nessa era de liberdade a gaiola mais dourada que a espécie humana já criou. As gaiolas durante a ditadura militar ou durante o Estado Novo ou durante o Brasil Colônia períodos autoritários eram gaiolas de chumbo, de tortura, de cerceamento de liberdades. A nossa gaiola é brilhante, é decorada com o que há de mais moderno. A nossa gaiola nos torna canários impotentes, efeminados, diria Etienne de Laboessi, incapaz de perseguir um sonho, seguindo sonhos alheios e usuais. Nossa gaiola é a mais dourada jamais feita e por isso agradável. A tirania que Etienne denunciou podia ser derrubada. A nossa eu creio que não, porque é gostoso morar nessa gaiola, é gostoso percorrer o shopping em busca de cérebros, é gostoso fazer tudo isso. Etienne disse que a tirania era histórica e construída, esse é o lado bom, essa é uma esperança, história é esperançosa, se ela foi construída por seres humanos, ela pode ser desfeita por seres humanos. História tem um traço otimista ao introduzir a humanidade nisso, mas aí vem o outro aspecto da servidão. Etienne não tocou nisso, é o nosso amor a gurus. Eu me espanto com isso, me espanto inclusive comigo. por que que nós queremos que alguém nos diga o que fazer, o que ler, o que pensar? Por que que há programas sobre como se vestir, como cozinhar e como cantar? Seria ético questionar por que que eu quero tanto que me digam quem eu devo a ser? O sucesso da autoajuda que eu já fiz tanta referência não é apenas dizer coisas doces, você pode, você é capaz, você é filho do universo, você é um empreendedor, não é apenas isso, alguns até podem. O sucesso da autoajuda é que ela me diz o que eu quero ouvir, que este é o caminho, basta fazer assim, basta seguir desse jeito. Eu reflito sobre isso porque aconteceu em Curitiba e agora ontem e hoje em Salvador pela manhã, uma experiência que está se multiplicando e eu ainda não domino exatamente o limite dela. Duas pessoas me encontraram, nunca me viram, só me conheciam de vídeo, eram pessoas simpáticas e educadas, não foram nem invasivas, foram agradáveis e começaram a conversar e as duas se abraçaram comigo e começaram a chorar e choravam e me abraçavam e uma falou, eu admiro muito a sua biografia, eu tive vontade de perguntar, mas o que você sabe da minha biografia fora aquilo que é lido, onde eu estudei ou que eu publiquei e eu fico pensando como qualquer figura muito maior do que eu, ou igual ou menor, faz com que as pessoas busquem, inclusive afetivamente, com entrega afetiva, gurus. A pergunta que eu estou fazendo é a pergunta mais desconstrutiva que eu posso fazer, por que que nós buscamos gurus, vírgula, e por que que nós ouvimos Leandro Karnal? É uma pergunta estranha. Bom, é uma pergunta para vocês responderem, inclusive, à Laetienne de Boissy. Eu era professor quando as escolas tinham uniforme. Bom, eu era professor quando Platão ensinava em Atenas, mas eu era professor quando as escolas tinham uniforme. Uniforme facilita muito a vida das mães e eu era professor quando, numa escola estadual de segundo grau, os alunos conseguiram derrubar o uniforme no interior do Rio Grande do Sul. Eu era professor. Os alunos haviam feito protesto e conseguiram vencer, início dos anos 80, conseguiram vencer o uniforme. Conseguiram. No dia seguinte, o dia da liberdade, o dia sem uniforme, sem opressão da igualdade, todos vieram iguais. Calça jeans e camiseta. E o mesmo tênis de marca, todos, sem exceção. Conseguimos quebrar o uniforme que era o desejo de um e estabelecemos agora a liberdade de um, que é o gosto social. O uniforme é mais fácil. O uniforme é bem mais fácil. O que é que se coloca no lugar da liberdade? A pergunta que Chesterton fez, católico e inglês, sobre a religião, o problema não é deixar de acreditar em Deus, mas que a gente passa a acreditar em cada bobagem depois disso. A gente pode perguntar isso. O problema não é derrubar a ditadura? O problema não é sair da casa dos pais? O problema não é romper com um marido autoritário? O problema não é sair de um emprego com um chefe autoritário. O problema é o que eu coloco neste lugar. E provavelmente teremos saudades da cebola do Egito. Aquela metáfora que a Bíblia usa quando o povo de Israel vai para o deserto, está morrendo de sede, pelo menos no Egito havia cebolas. O mistério da submissão. Eu vou fazer uma suposição totalmente aleatória, sem nenhuma vontade de aplicá-la na prática. Vamos imaginar um país no século XVI onde haja uma lei exótica. Para as carruagens, sua majestade, chamemos de rei Henri, determinou que todas as carruagens tivessem um kit de primeiros socorros. Vamos imaginar uma história absurda e totalmente sem base. Todos os homens que possuíam carruagens se esforçam para comprar um kit de primeiros socorros moda nessa época, no século XVI. E logo após todos terem comprado, sua majestade, Henri, anuncia que não é necessário. É justo e lícito que essas pessoas cometam regicídio ou reflitam pessimamente. Será que este rei tem interesse na produção de kits de primeiros socorros? Será que esse rei tem ações? Um irmão dele é o dono da fábrica? Que coisa mais ridícula obrigar uma nação inteira a comprar o kit para carruagens e logo dispensá-la pelo motivo óbvio que eu não sei fazer nada com o kit de primeiros socorros diante de alguém que atropelado por um cavalo tivesse fratura exposta. Eu posso passar a mão na cabeça, rezar junto, eu não tenho nenhum conhecimento médico, provavelmente eu pioraria a vítima e não ajudaria. Uma ideia absurda e derrubada. Sua majestade voltou atrás. Sua majestade, então, decide que é seguro em caso de incêndio das carruagens, um extintor. Como não há ainda extintores, um balde com água em todas as carruagens. Todas as carruagens devem ter um balde de 10 litros para caso de incêndio das carruagens. Sua majestade obriga o país inteiro e toda a frota de carruagens a comprar esse balde. E assim que todos compram, sua majestade diz que o correto é que o balde seja de 15 litros, um modelo mais avançado. E toda a nação compra porque é obrigatório. Terminada a compra, alguns inclusive multados pela posse do balde errado. Sua majestade anuncia feliz que a posse do balde agora é optativa, não precisa mais. Eu recomendaria a este povo guardem o balde porque a qualquer instante governo é como herpes, sempre volta. sempre volta. Sua majestade já desgastada pelo kit e pelo balde, pelo extintor, sua majestade tem uma ideia mais radical. Quando se trata de abastecer as carruagens, vamos unificar as tomadas do país. Vamos fazer que todos enfiem no mesmo buraco e da mesma forma, com o fio terra, inclusive. e o país inteiro torna adaptador de tomada mais raro do que pérolas barrocas. O país anda atrás de adaptadores, só são vendidos no mercado negro e há prazo para as tomadas e se gasta uma fortuna trocando tomadas. E ao final de um esforço nacional que perturba todos, temos surpresa, nenhum aparelho produzido entra naquelas tomadas. os adaptadores não adaptam. E, na verdade, a tomada obrigatória tem duas, uma para maior amperagem e uma para menor amperagem. E mais, não há mais unificação das tomadas. Cada um enfia onde? O que vocês diriam ao rei hipotético, a Henri II, o que vocês diriam a esse rei hipotético? ou você é louco, ou você ganha dinheiro com essa insanidade, ou você está se divertindo às nossas custas. Tudo isso é possível. Etienne apenas perguntou uma coisa, por que é que vocês fizeram isso o tempo todo e de bom grado reclamaram uns para os outros em redes sociais e não fizeram nada contra isso? Etienne pergunta sobre os donos de carruagens e seus baldes e suas tomadas e seus kits de primeiros socorros. Etienne pergunta para a massa. Etienne faz a pergunta de canete, o que rege a massa? O que faz? Ah, mas é a multa para Etienne, não só. A violência não garantiria isso. É preciso que eu concorde no fundo e goste. Qual é a solução deste código imbricado, difícil, para Etienne ele aponta uma coisa que seu amigo Montaigne vai desenvolver. A solução para eu escapar de controles é a única relação onde o controle não pode existir, onde a isonomia é muito grande, é a relação de amizade. Montaigne foi ligado a Etienne desde que conheceu o livro de escurso da servitão voluntária na forma manuscrita antes dele ser publicado. E tendo-se encantado com a obra, procurou o amigo e desenvolveu uma amizade sólida entre eles. Etienne de Boissy casou com a viúva do irmão de Montaigne, ou seja, casou-se com a cunhada de Montaigne. A relação se tornou familiar. Os dois tinham uma identidade total. Na amizade para Etienne e no estudo que Montaigne faz no livro primeiro, capítulo 18, que é sobre amizade, eu uso muito, todos os meus alunos sabem, o capítulo 31 dos canibais, mas agora eu recomendo sempre a leitura do 18 do livro primeiro. Nos seus ensaios, Montaigne diz uma das frases mais bonitas sobre um amigo. Diz, se me esforçarem a dizer porque eu o amava, Etienne recém falecido, sinto que isso não pode ser expresso, apenas eu responderia porque era ele, porque era eu. esta frase que é fabulosa, Pasquecete lui, Pasquecete moua, preserva no outro a total liberdade. Porque eu amo o meu amigo, porque ele é ele. É autismo? Não. Porque meu amigo é ele, autônomo, separado de mim, igual indignidade. Porque meu amigo é diferente e igual. Porque é ele, Pasquecete lui. e mais meu amigo permite que se temo a que eu seja, eu meço. O único lugar onde eu posso fazer isso é a isonomia da amizade, não na tirania da política. É muito curioso que neste período, talvez por causa de sucesso que vocês garantem ao Café Filosófico, eu recebi dois convites para me candidatar à política. E eu respondi de forma muito delicada, não posso. Primeiro, porque eu gosto de trabalhar. É um hábito que eu tenho. Fui delicado na resposta. E o segundo, porque meu pai foi político e uma vez ele respondeu, preciso sair da política e saiu porque estão chegando ao meu preço. Ele saiu um pouco antes de chegarem ao preço dele. Todos temos o nosso preço. Alguns é baratíssimo, alguns é baratíssimo, outros são mais caros. eu não entro na política porque na política não há amigos, há apenas cúmplices. E eu prezo muito a amizade. Essa é a mais bela definição de amizade que já foi dada e a mais fechada em si. Porque era ele, porque era eu. Valeria também para o amor, porque eu amo esta mulher, porque eu amo este homem, porque é ele, porque é ela, porque sou eu. O amigo não me diminui, mas engrandece. O amigo me faz que eu seja mais eu. O Estado faz com que eu seja menos eu. O amigo se dirige a mim sendo ele. Eu me dirijo ao Estado sendo o Estado, sendo o súdito. Assim, eu posso responder minha provocação. Eu fiz a provocação ao perguntar por que me ouviam. Porque as pessoas talvez queiram, mas eu certamente não quero mais ter discípulos, eu quero ter amigos. amigos que completem e eu os complete. Discípulos sugam. Discípulos são inconvenientes. Amigos são sempre simpáticos. Para que não escutem como guru, mas escutem como pessoas em busca de verdade. Este é o verdadeiro construtivismo. Como Etienne, e sem o talento de Etienne, eu não quero ser um maître à pensée, não quero ser um mestre de pensamento. Eu não quero dizer às pessoas o que elas devem pensar, porque isso seria servidão voluntária. Isso seria, de forma sofisticada, tornar a gaiola dourada forrada de veludo e com uma chaise longue para poder descansar. Eu não quero ser um maître à pensée. Eu quero que as pessoas pensem autonomamente. Se puder extrair da minha fala um pensamento, ótimo. Se elas puderem me fazer uma pergunta que me faça pensar, melhor ainda. Mas porque vocês são vocês e eu sou eu. essa ideia, c'est-t'é-lui, c'est-t'é-moi, é uma ideia fabulosa. Que ninguém se submeta a nenhuma autoridade intelectual. Que ninguém aceite porque foi dito por alguém. Que ninguém pense que é assim porque foi dito. Que duvidem, que contestem, que enfrentem, que pensem abertamente e que nada nos salva da nossa liberdade. Etienne lança no fim dessa pequena e maravilhosa obra uma praga final maravilhosa também. Diz ele, cito Etienne, da minha parte, penso e creio não estar enganado que Deus reserva nos abismos um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices. Pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente do que uma tirania. É uma animação para nós. Há um lugar reservado no inferno. para todos aqueles que obrigam a minha carruagem a mudar de extintor. Há um lugar reservado no inferno a todos que roubaram o país. Há um lugar reservado no inferno para quem tirou dinheiro de creches e de educação para ter contas no exterior. Há um lugar reservado no fundo do inferno para todos que se consideraram tiranos e encontraram cúmplices a seu redor e exercem essa tirania. Diz a grande Golda Meir numa frase ambígua típica dela que eu não odeio os árabes pelo que eles são dizia a primeira ministra Israel eu odeio pelo que eles me tornaram. É uma frase dura eu não odeio o Estado pelo que ele é o Estado em geral é muito medíocre as pessoas do Estado são muito medíocres parece que é um concurso em que se classificam os últimos lugares para isso eu odeio o Estado sempre tive esta veia anarquista eu odeio o Estado pelo que ele nos tornou e quando a gente tenta entender Etienne o gigante acorda em junho de 2013 vai às ruas por alguns dias depois o gigante toma Dormonite com uísque e entra tá porque o Estado não é ele e eu não sou eu diante do Estado essa é a grande questão esta é a praga final de Etienne a de que os governantes possam arder lentamente no fundo do inferno porque nosso desprezo eles já têm nossa raiva eles já têm e só resta acrescentar praga de Etienne o desejo que os cúmplices se denunciem o máximo possível e que as pessoas sejam mais inseguras ainda com seu futuro e que a sua consciência arda como a de Orestes perseguido pelas arpias que seus assessores também lhes denuncie e que um dia venha à tona todo este imenso imenso e sem nenhuma individuação partidária ou política esse imenso mar de lama que nós nos vimos envolvidos frase final do nosso querido autor conselho do Etienne sejam resolutos em não servir e vocês serão livres conselho do Etienne há uma frase atribuída a ele que não é dele mas é bonita foi feita por um comentarista sobre a frase diz que os tiranos são grandes porque nós estamos de joelhos não é dele mas é bonito ele devia ter escrito isso é legal a frase dele é sejam resolutos em não servir e vocês serão livres Etienne lança o desafio de que parem de reclamar do Estado como tirano porque esta é a função do Estado o Estado é tirano especialmente o democrático os ditatoriais então nem se fala e comecem a pensar na sua liberdade diante desse Estado sejam resolutos em não servir e vocês serão livres um rapaz de 18 anos escreveu isso no século 16 que todos nós os que tem mais do que eu que tenho 52 os que tem menos os que tem a mesma idade reflitam muitas vezes sobre a ideia de Etienne sejam resolutos em não servir e pensem sempre no peso profundo que é entregar o dom que é absolutamente meu a liberdade e parem de seguir gurus de moda de culinária de comportamento de expressão parem de seguir gurus que ditam coisas libertem-se da servidão voluntária este desafio de Etienne será que nós conseguimos é um desafio que tem quase 500 anos vai completar em breve 500 anos meio milênio e eu tenho repetido para mim o que impede que eu seja livre o que impede que eu não tenha a vida que eu quero ter o que impede que eu não faça Etienne diria apenas um ser humano apenas uma pessoa exclusivamente a sua decisão Etienne morreu cedo 32 anos e morreu livre decidiu não seguir a carreira de magistrado morreu cedo e morreu livre que a gente pudesse dizer a ele nessa noite sejamos resolutos e não servir e voilá livre vocês serão livres esse é o meu desejo acabar com a minha primeiro com a minha egoisticamente com a minha servidão voluntária e depois estimular os outros para que acabem com a sua servidão voluntária que só exista uma servidão aquela que eu não consigo escapar forçado aquela que não tenho indignidade em servir porque fui obrigado pelo Estado por um bandido por um criminoso por alguém que está me atacando e eu não tenho como reagir a ela mas que as outras servidões as que dependem de mim que essas sejam abolidas inteiramente e que aquelas que não dependem de mim pelo menos eu espernei muito para tentar resistir o mais possível sejam resolutos tomem a decisão não sirvam e vocês serão livres não há melhor promessa de vida do que nesse trágico segundo semestre brasileiro lembrar que no meio desta crise profunda que vai piorar que vai piorar que nós podemos encontrar no meio de tudo isso o que o Hamlet sobre o qual eu tratei aqui uma vez dizia eu poderia morar numa casca de nós e eu seria livre eu poderia morar no Brasil e eu seria livre se eu entendesse o que Hamlet e Etienne de Laboessi nos aconselham sejam resolutos sejam livres construam-se era isso que eu queria dizer nessa noite para vocês muito obrigado pela atenção de vocês Leandro 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 nos surpreende sempre e hoje não é não é menos do que as outras vezes com tanta digamos tão brilhante palestra sobre os dilemas atuais sobre a liberdade e essa servidão voluntária e agora então com vocês com certeza vocês vão querer participar levantem a mão quem quer participar por favor sejam objetivos fazendo perguntas objetivas repetimos com ponto de pergunta no fim rápidos de maneira tal que a maioria das pessoas possa participar aguardem só algum segundo que a câmera chegue até vocês já que é tudo gravado então agradecemos e passamos então para a parte do debate vamos com a internet a primeira pergunta da internet ok boa noite professor boa noite o café filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura tem quase 1800 pessoas aqui online assistindo a principal pergunta que chegou na verdade era sobre se você tinha um perfil no facebook acho que você respondeu essa é é o terceiro segredo de Fátima bom o professor Luiz mas respondo a essa não tem um perfil eu tenho uma fanpage tem uma sim yes I do eu tenho sim yes we can eu tenho uma fanpage é minha é minha sou eu que abasteço mas se tiver um fake que escreva exatamente como eu eu quero contratá-lo por favor por favor dirija-se ao meu endereço por favor professor Luiz comenta que crianças são ensinadas a serem subservientes a partir do momento em que nascem até sua autonomia como ir ao banheiro que aprendem em casa é perdida na escola elas ficam em filas para comer sentam em fileiras ouvem sinais que indicam o que devem fazer em horários determinados quando chegam à faculdade o professor lhe diz que isso acabou que eles são responsáveis para os seus atos como pensar a liberdade quando criamos por 20 anos um ser para ser submisso eu tenho dúvida de responder porque eu não sei se nós estamos criando crianças para submissão eu tenho dúvida que as crianças vão ao banheiro em horários corretos hoje eu tenho dúvida se elas fazem o que nós queremos eu tenho dúvida eu sei que eu fui assim eu fui criado pelo método Pavlov apito, castigo e prêmio eu fui criado no método Pavlov há muita diferenciação entre regras que são para o bom funcionamento de um grupo e autoritarismo entre autoridade e autoritarismo qual é a diferença? autoritarismo é quando a autoridade acha que o sistema serve à autoridade autoridade é quando nós decidimos que por exemplo é correto que no meio do café filosófico as pessoas não peguem o celular e comecem a gritar no meio porque está sendo gravado autoridade é um conjunto de regras que eu estabeleço para conviver em conjunto autoritarismo é terrível porque eu acho que o objetivo do café filosófico é seguir as regras e não é então mas é verdade que a escola tende a uniformização carteiras modelos de letras é verdade já estudado que as crianças que começam pintando num estilo fovista ou seja sem ligação com o real começam a aprender que a terra tem que ser marrom e o mar tem que ser azul ainda que o mar não seja marrom não seja azul mas seja marrom e a terra nem sempre seja tão marrom este processo ele continua a vida inteira é um processo de contenção os pais de hoje por mais liberais que sejam digam não corre não corre você vai cair não corre contenha-se o tempo todo eu gostaria que na faculdade os professores dissessem sejam livres e pensem eu também não tenho certeza que isto é a norma eu acho que a norma da faculdade chama-se a BNT e não a liberdade então eu suspeito que aí tem uma questão para a gente discutir mas certamente há um momento da vida adulta que você diz as pessoas decida e este momento contraria todos os momentos anteriores que você diz siga a norma respondendo com a ETN é preciso saber o quanto da minha submissão a norma é vontade minha e o quanto ela inclui a minha servidão voluntária ou seja essa é a grande questão seguir normas não é um problema eu sigo as normas constantemente não gritar em certos ambientes usar o cinto no avião seguir a ordem dos bancos não sentar no banco que me convém no avião eu sigo normas mas as normas que tem o princípio da etiqueta que quando foi definida no século XVI especialmente pelo cortesão de Castiglione significa pequena ética ou seja o respeito ao espaço do outro mas é uma questão muito interessante que mereceria muito mais debate nós vivemos dizendo uma coisa e cobrando o outro vivemos dizendo às pessoas escreve em caneta azul nessa página em tantas linhas e seja criativo e use a criatividade nós temos contradições normativas muito interessantes porque é difícil como Locke pensou a vida em sociedade implica abdicar de vários princípios é uma contradição que precisaria de mais exames mas é muito interessante a questão outra pergunta por favor gentileza aqui o microfone por gentileza Oi boa noite boa noite meu nome é Luciano e eu sou psicanalista e a minha pergunta sobre a questão da liberdade e a servidão é se uma possibilidade de sair da servidão não seria abandonar o desejo pela felicidade como exercício se encontrar com a realidade e aceitar ou vivenciar para talvez ter uma outra resposta de como superar ou como ou por que sair da servidão viver mais intensamente mais vivamente conflitos dúvidas angústias faltas ilimitações tal qual por exemplo a morte e as consequências de existir na vida para além deste lugar fantasioso que é a felicidade e junto com isso uma coisa que você colocou no final se como o Etienne disse esperar em Deus o castigo dos tiranos dos que nos tiranizam também não seria ainda assim uma afirmação de servidão bem Luciano a pessoa ideal para responder isso é meu amigo Ricardo que é psiquiatra mas eu diria em primeiro lugar que é perigoso você recomendar que as pessoas assumam suas contradições porque isso implicará seu desemprego então é um caso você terá atingido plena objetivo como um médico que encontra uma sociedade em plena saúde ou um historiador que encontra uma sociedade com plena memória nós teremos que achar uma carreira alternativa então é na contradição que está parte da produção artística eu tive um colega que há mais de 25 anos me disse que não faria terapia porque suas contradições ele era escritor fariam surgir obras das suas contradições haveria o papel catártico e criativo da arte eu o reencontrei na Flip e perguntei se essas obras e ele disse que não que ele continua com as contradições e as obras não então era melhor ter feito terapia logo desde o início eu concordo com a sua primeira afirmação a busca da felicidade como se define hoje não como foi definida na filosofia greca como uma condição permanente sem trauma e linear é uma das grandes bobagens contemporâneas para isso nosso amigo que aqui já participou tantas vezes o Pondê já escreveu livros com os títulos curiosos como contra um mundo melhor a vontade de um mundo perfeito e muito organizado e sem traumas a superação da ideia freudiana de que trauma seja o início da cultura e sem trauma você não produza sociedade no fundo esta é uma das grandes bobagens contemporâneas a ideia da felicidade total conviver com a contradição com o medo com a angústia ou o conselho que às vezes eu tenho vontade de dar com alguém me diz ah eu tenho baixa autoestima eu tenho mas no seu caso é senso de realidade não é baixa autoestima não precisa ser baixa porque baixa autoestima pressupõe que todos devemos nos amar algumas pessoas não são amáveis não são amáveis nem para si e nem tirando os aqui presentes ou no auditório ou na internet obviamente então Etienne é um homem religioso entrando na sua segunda questão apostar num julgamento metafísico final eu não posso dizer se é uma metáfora um sentimento de denegação em Etienne ou simplesmente um recurso retórico para dizer algo próprio do século XVI um historiador chamado Lucien Fevre nos diz que é impossível no século XVI a descrença não há palavras para expressar a descrença não é que as pessoas não eram ateias mas o ateísmo só é viável linguisticamente a partir do século XVII e socialmente a partir do XIX e XX então essa grande questão de não apelar ou apelar a Deus talvez seja a historicidade de Etienne porque há uma coisa maior do que Etienne que é a história ele é um homem inserido num momento ao terminar de reler mais uma vez a obra para preparar esse café filosófico eu pensei nisso que prazer dar ler essa praga afinal que pra ser imaginar como Dante que haveria um castigo mas como historiador eu sou obrigado a reconhecer que você tem razão transpor de mim para uma entidade a nêmesis a vingança não é exatamente uma servidão mas é um pensamento pelo menos não crítico é um pensamento metafísico ele poderia ter feito diferente aí eu me assustaria com o Etienne seria como encontrar na obra dele uma referência física quântica ou seja estaria fora do seu tempo somos seres históricos e somos inseridos numa história a própria expressão efeminada que ele usa é uma expressão que hoje causa incômodo como se o feminino fosse frágil e o masculino fosse decidido mas é uma expressão retórica eu li a edição crítica dele curiosamente árabe e francês foi boa de ler porque eu só li a metade só a parte em francês ele diz uma longa nota o tradutor fala de como se usa a palavra efeminado ou um latinismo mais contemporâneo afeminado como se usa essa palavra no 16 e com qual sentido hoje a gente trocaria essa palavra então concordo com você não sei se servidão teríamos que debater mas certamente é um pensamento não crítico não filosófico mas é a mesma coisa de Dante que povou o inferno com os inimigos da sua época é uma maneira de eu pelo menos dizer que eu condeno através do álibi chamado Deus outra questão por gentileza o senhor Leandro a senhora anunciou que me faria uma pergunta devastadora estou preparado talvez não porque eu acho que você vai aguentar tranquilo o negócio é o seguinte estava indo tudo até o final e eu estava me fazendo realmente para mim não é fácil fazer essa pergunta não acho graça peço até desculpa porque por um lado esse aqui não é a hora nem o lugar e por outro lado é aqui exatamente a hora e o lugar você é um cara que eu sigo desde muito tempo a gente já se falou por e-mail e já se desfalou por e-mail e sigo tanto que tenho todos os seus vídeos sigo mesmo mas não sigo assim como você falou eu sigo e ao mesmo tempo eu penso que bom e num dado momento comecei a perceber que você falou uma coisa que você repetiu hoje aqui eu vou pedir desculpa mas é muito muito forte para mim isso você falou isso aí não é autismo mas é tal coisa e todo mundo riu e o alcance seu é uma coisa que você não tem noção eu acho e você já repetiu isso aí é um individualismo quase autista e ele é de um autismo assim assado mais de cinco vezes se você não percebeu eu tenho todos os registros que te mostro então eu queria perguntar para você já falou fazer uma pergunta objetiva um quando você vai dar oportunidade para os autistas de não dizer mais isso tá e dois a quem perguntando a você a quem o grau serve nesse caso obrigado pela questão onde as questões nos pegam eu não sei o seu nome desculpe Ana a quem as questões que nos pegam eu uso metáforas por exemplo já usei a metáfora que o pensamento da autoajuda que diz que basta pensar que acontece ele é compartilhado por pessoas esquizofrênicas naturalmente isso é uma metáfora esquizofrênicos tendem a ver uma realidade que eles veem mas que não existe para os outros quando se usa a metáfora que fulano tem uma mente doentia não é uma referência à presença de um vírus ou uma bactéria é uma metáfora a metáfora a metáfora do autismo se eu utilizasse uma expressão mais filosófica isolamento ontológico e heurístico ela seria mais técnica mas ela expressaria menos para as pessoas eu acho que no momento que nós pegamos as coisas e nos sentimos atacados uma vez eu usei em sala a expressão sobre o que era crime doloso e pecado mortal e falei de alguém atropelando uma velhinha e dando ré e passando de novo sobre a velhinha e uma senhora levantou por que o senhor usou o exemplo de uma velhinha e eu disse não, então vou usar o exemplo de um jovem então um jovem se levantou e me perguntou por que eu usava o exemplo de um jovem também não poderia usar nenhum cachorro nenhum gato e haveria também alguém que se sentisse atacado por causa da samambaia não existe nenhuma nenhuma questão de vontade de falar de autismo mas usar essa metáfora agora com a sua indicação se eu possa perceber que incomoda tanto a metáfora eu vou tentar não usá-la a partir do seu conselho eu vou tentar é provavelmente é uma regra que nós usamos quando se trata por exemplo de de questões ou raciais ou questões étnicas ou questões sexuais você deve chamar as pessoas pelo que elas querem ser chamadas então por exemplo há leis proibindo que se diga leproso e deve-se dizer portador do mal de Hansen há legislação contra o uso da palavra idético é quando nós tentamos produzir a chamada língua de madeira que é politicamente correta que é uma invenção americana de forma que nós não possamos ofender ninguém lendo a literatura clássica grande parte da produção clássica em algum momento ela esbarra numa coisa dessa a começar pela expressão afeminado do Etienne eu poderia dizer que no planeta terra 3,5 bilhões de mulheres se sentiriam ofendidas quando o Etienne diz que ser fraco é ser afeminado ser fraco é ser efeminado ser fraco é se comportar como mulher é histórico quer dizer é um pensamento histórico que eu vou ter que tentar essa é uma questão mas se há um tal grau de eu lhe prometo que eu vou censurar a minha expressão e substituí-la por isolamento ontológico heurístico que é tecnicamente correto é tecnicamente correto significa a negativa de comunicação com o mundo um isolamento do ser isolamento ontológico prometo que farei isso no futuro obrigado mais alguma questão por gentileza boa noite professor boa noite enquanto o senhor falava eu pensei um pouco na questão como a gente pode pensar a servidão voluntária na questão feminina como essa liberdade ela altera essa mulher do cotidiano e que resposta ou proposta o Etienne daria a mulher do século XXI é uma questão curiosa porque se pede muito ao historiador para falar de profecia ou neste caso de um método quase mediúnico quer dizer o que Etienne diria hoje como exercício literário é interessante como metáfora literária é interessante eu vivo me perguntando o que Hamlet o que outras personagens diriam nessa situação Etienne foi um excelente marido viveu um casamento curto com uma mulher que já era viúva o que ajudou em vários sentidos a relação Etienne era um homem de classe média alta casou-se com uma mulher proprietária de terras uma vida curta e uma vida intensa eu tenho certeza que Etienne pensaria um dado muito incômodo o quanto de prazer existe na submissão feminina já que as feministas falaram exaustivamente como Simone de Beauvoir e Beth Frieden o quanto de dor existe na submissão ou usando a expressão da Beth Frieden no seu livro de 1963 a mística feminina usando a expressão dela o lar é um campo de concentração confortável ela falou muito dessa dor Etienne perguntaria mas se é confortável quem o decorou quem o criou Etienne incomoda porque Etienne traz à tona esse tipo de questão Etienne traz à tona esse tipo de questão uma questão em que você seja obrigado a colocar o quanto de participação você tem em todos os processos eu tenho uma amiga que me disse o seguinte professor meu marido corre demais passa na frente de todo mundo eu fico tensa no carro ele não deixa ninguém passar na frente ele está sempre na frente ele dispara nos sinais por que que ele faz isso e eu respondi não como analista que eu não sou mas como observador da humanidade ele faz isso por sua causa porque você admira isso porque você ao contar desse jeito está contando meu marido ninguém o supera no trânsito porque os seus defeitos reais meu marido broxa você nunca contaria você nunca contaria isso ou seja muitas vezes nós disfarçamos aquela que ele se mediu voltando ao caso feminino a mulher que diz meu marido não acha nada em casa meu marido perde as coisas que estão na frente deles parece ser próprio do masculino ser totalmente cego para essas questões esta pessoa provavelmente está feliz dizendo eu tenho utilidade eu sou achadora oficial de objetos da casa então é isso que a servidão voluntária nos traz à tona é isso que a servidão voluntária nos traz o que tem de meu nessa história o que tem de meu nesses procedimentos onde eu entro nessa história onde eu sou parte deste processo é isto que me perturba ao ler um texto como o do Etienne porque ele não está falando como falaram os iluministas da tirania como escreveu Voltaire e outro sobre os tiranos na Rússia só tem um homem livre que é o Czar na China só tem um homem livre que é o imperador se concentrava no tirano agora ele está concentrando eu vou atualizar Etienne no eleitor ele está colocando no eleitor isso é mais incômodo do que o tirano tirano é mais fácil tirano é mais fácil porque todas as minhas dores isto serve para qualquer caso elas falam de mim elas não falam do outro elas são um processo meu elas falam muito pouco dos outros alguma outra questão por gentileza boa noite professor boa noite a minha dúvida é o seguinte o senhor focou a fala em duas relações amizade e a do guru de Sivu aí eu gostaria que o senhor comentasse uma terceira relação que talvez pode ser nebulosa entre as duas que é a do aluno e a do professor já que você foi meu aluno mais perigosa pergunta ainda existem muitas relações a esse respeito e as relações de discípulo aluno elas podem ser socráticas quando o professor ajuda a pessoa a se descobrir e não traduz algo que ele conhece a relação socrática aquilo que a gente chama de maieutica socrática ou seja a arte de dar à luz a maieutica socrática ela é um método em que se estabelece uma relação de maior igualdade existem também relações mais distantes a relação freudianamente um aluno só é maduro quando ele mata o pai quando ele mata o professor os chineses perguntavam com um certo pessimismo por que você me odeia se eu nunca lhe ajudei eu acho que é uma relação complexa porque pra eu ser algo no fundo eu tenho que negar aquilo que eu aprendi tenho que quebrar esse paradigma a minha professora de piano dizia que o sonho dela é que a gente tocasse melhor do que ela e eu acho que ela sentia ela sentia isso eu acho que ninguém tocava mas ela sentia que a gente deveria fazer isso tocar melhor do que ela esse é o desafio então a amizade a questão que pra Paulo tem um pouco do amor chamado caritas no hino a coríntios a questão da filia a questão do amor não eros e do amor da amizade ele pode atingir a relação de professor e aluno e eu gosto muito de você viu pra dizer isso diretamente outra questão quem está por gentileza professor é uma alegria estar aqui você pode ter certeza obrigado meu nome é Djalma vim de São Paulo pra estar aqui prestigiar esse evento também quando Etienne fala sobre sejam resolutos não servir e vocês serão livres também não é uma afirmação dessa servidão voluntária quando ele impõe talvez não sei se a palavra seria essa mas quando ele dá essa dica pra que nós possamos também também não é uma servidão voluntária e a segunda questão é vida não é isso o encontro vocês estão sendo corretamente hipercríticos do próprio Etienne corretamente quer dizer é como quando eu era coordenador e dizia um professor você fez um bom trabalho quer dizer que antes não era bom então é um pouquinho você está com cheiro bom hoje não mas quer dizer que eu estou fedido eu estou fedido nos outros dias é um pouquinho achar talvez uma hipercrítica no texto ele está dizendo só há um caminho que é ser livre liberdade pressupõe que você possa fazer seu próprio caminho é uma ação pela negação então se você entender que não que Etienne está estabelecendo uma doxa uma opinião e a sua opinião é dele e eu posso ser livre pra ser submisso eu acho que Etienne concordaria você é livre pra ser submisso também mas ele nos convida então desafio o desafio da liberdade o desafio de pensar por si o desafio de não refletir sobre o outro minha dor ou minha angústia esse desafio ele é muito grande agora você é livre pra não ser livre é uma contradição em termos é uma contradição em termos é um famoso paradoxo que Platão trabalha também que se os deuses amam a virtude porque é uma virtude em si ou se os deuses amam a virtude porque criaram a virtude ou seja se os deuses são submetidos às regras éticas ou se os deuses seguem as regras éticas porque gostam delas porque no primeiro caso eles não seriam onipotentes e no segundo eles não seriam éticos então este paradoxo que está em Platão ele é uma questão de Eutifron paradoxo é uma questão importante você é livre pra não ser livre e posso lhe garantir acho que eu insisti o tempo todo a liberdade não garante a liberdade não garante a felicidade pelo contrário eu acho que ela tem uma chance grande de de tornar sua vida mais incômoda mas é quase que se fosse algo que você não pode escolher quase que se fosse algo que você não pode retroceder a liberdade não garante a felicidade não creio pra dar um exemplo concreto que a música popular brasileira que produziu genialidades na década de 60 e 70 que produziu Elis cantando e denunciando um caso de corrupção na ditadura caia a tarde feito um viaduto e que na época de repressão surgisse esse tipo de música maravilhosa com vozes inesquecíveis e agora que a liberdade é imensamente maior as músicas são um pouquinho piores pra ser generoso pra ser generoso com isso que em que pese a existência de grandes talentos musicais aparentemente a tirania estimula a produção ou usando uma metáfora que já se usou várias vezes a Suíça em cinco anos de estabilidade produziu o relógio Cuco enquanto que a Itália instável com principados em guerra produziu Maquiavel Michelangelo Torquato e assim por diante então eu não sei se nós somos muito produtivos durante a liberdade Etienne disse claramente a tirania enfraquece as pessoas talvez a liberdade também enfraqueça é a metáfora do filme Os Intocáveis tem um francês com dinheiro e total liberdade mas ele é paraplégico e tem um africano sem dinheiro que não tem nenhuma cultura formal no padrão francês mas ele é cheio de energia ele veio de regiões não livres pra uma região livre e rica essas são contradições agora eu acho que sim você é livre pra ser não livre mas não sejam tão críticos da crítica porque isso é um defeito filosófico é o pirronismo que é o ceticismo como princípio acreditem em alguma coisa por exemplo a liberdade por exemplo outra questão por favor por gentileza professor durante a palestra eu me perguntei muito desculpe a ignorância de talvez não ser da área como enquadrar nesse pensamento de Etienne chamas na história como talvez a vontade do ser humano a propriedade privada a vontade mesmo que por curto espaço de tempo numa revolução francesa ou num liberalismo econômico como incorporar isso essa vontade de eu quero me mandar ou mandar sei lá ser dono de mim mesmo ainda que por algumas décadas alguns anos alguns momentos como incorporar isso no pensamento mas a sua pergunta é se esse mandar em si esteja associado a propriedade privada é isso? é acho que eu acho que foi o avião de Salvador mas é isso que eu perturbado em duas horas no ar é não sei eu às vezes me coloco pelo menos em alguns poucos momentos eu acho que principalmente na uma grande um grande tirano em alguns lapsos de memória a sociedade o ser humano se coloca se propõe essa liberdade total eu não quero eu não quero obedecer voluntariamente a ninguém você sabe que para os historiadores ou para a maioria não existe um consenso não existe o ser humano a vontade isso a gente chama de essencialismo ou em outra forma a gente chama de fenomenologia quando a gente fala ao longo da história a humanidade isso não existe para o historiador profissional porque para a maior parte da história humana por exemplo não houve propriedade privada propriedade privada é um fenômeno dos últimos 5 mil anos recente em relação a uma espécie de mais de 4 milhões há grande quantidade de tribos indígenas onde não há a ideia da diferenciação aborígenes da Austrália vivem há milhares de anos sem nenhum anseio de diferenciação social e vivem em outro padrão social é possível que valores não sejam universais quando eu falo das propostas do Etienne são obviamente propostas geridas dentro de uma sociedade ocidental de base judaicrista que talvez não digam nada para a sociedade chinesa talvez não digam nada para uma sociedade indígena é a sociedade dentro da qual eu estou diluído esses dias me perguntaram se a liberação da maconha como feito no Uruguai faria sucesso no Brasil eu não tenho que faria sucesso é óbvio mas se seria se ela seria um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes com um perfil de IDH completamente diferente do nosso e com uma experiência estranha a nós um presidente honesto esse seria uma questão absolutamente difícil de aplicar então é difícil responder a isso nós vivemos em guerra ao longo da história tanto ocidental como oriental nós vivemos em atritos nós vivemos com valores diversos nós temos uma dificuldade enorme na aceitação dos outros nós temos uma dificuldade enorme em estabelecer igualdade nós temos uma violência gigantesca especialmente sobre os fracos sobre crianças sobre mulheres sobre pobres nós temos uma violência imensa e um prazer quase sádico não exercita essa violência no trânsito por exemplo todas as pessoas são violentas pedestres ciclistas motociclistas motoristas particulares motorista de táxis de ônibus de caminhões só que no trânsito vale Newton onde todo mundo infringe as leis vale a massa e aí o mais maçudo esmaga o menos aí é Newton não é ética então acabam sendo os pedestres em primeiro lugar em segundo lugar os ciclistas as vítimas mas ninguém é inocente no trânsito então falar um pouco de genericamente humanidade é difícil eu conheço pessoas que focam inteiramente no progresso material são instruídos para essa ideia da autonomia material e conheço pessoas que focam inteiramente no crescimento de valores conheço pessoas divididas entre as duas coisas e acima de tudo eu diria não baseado em Etienne mas em outros autores que o que nós precisamos para responder essa questão é aceitar que toda escolha implica perda que se eu escolhi o prazer do quindim eu abri mão do prazer da boa forma física é óbvio uma coisa ou outra ou eu posso comer meio quindim e correr até São Paulo e voltar pela bandeirante posso também mas o que hoje acontece é que eu não quero mais renunciar se eu escolhi casar eu abri mão de muitas coisas se eu escolhi não casar eu abri mão de muitas coisas também e que uma coisa e outra tem interesse se eu escolhi trabalhar sem cessar eu foquei num campo se eu escolhi me dedicar a família 12 horas por dia e trabalhar sexta tarde eu foquei em outro campo o que é bom o que é bom pra nós é pensar que por um lado tanto faz a escolha porque todos morreremos isto é animador porque significa que não importa muito a meta e o caminho mas mais o caminho e como as pessoas se preocupam isso em relação a filhos eu posso dizer como professor não se preocupem tanto faz dá errado sempre se vocês tiverem filhos com regras muito rígidas eles vão frequentar o Luciano porque o pai era muito autoritário se criarem o filho totalmente livre eles vão frequentar o Luciano porque o meu pai não me dava bola sempre dá errado a única coisa que me parece que os alunos sentem mais é quando eles se sentem não importantes no processo aí tanto faz seja autoritário ou quando eles sentem que eles são secundários ou incômodos isso incomoda alunos a filhos e amigos então eu não sei se eu respondi mas não existe um essencialismo em história não existe o ser humano o que eu posso dizer é na sociedade ostental cristã reforçada pela revolução industrial pela propriedade privada criada dentro de um sistema de normas e valores nessa sociedade Etienne de Laboessi tem muito a nos dizer talvez ele não tivesse nenhuma nenhuma reflexão a dizer a um aborígene da Austrália que não precisam de Etienne que não precisariam de Etienne talvez não tivesse nenhuma reflexão a apresentar a uma alma livre como alto-itma no século XIX ou Thurro no século XIX talvez não tivesse nada a dizer a essas pessoas para nós ele diz muito outra questão aqui deste lado por gentileza Leandro eu acho que já foi discutido várias vezes a pergunta que eu queria fazer mas eu continuo com a vontade de fazê-la então falei para você se a felicidade é uma utopia é uma coisa quase infantil eu acho como uma coisa ideal seria melhor ser infeliz e consciente ou consciente e livre eu acho que inconsciente Schopenhauer disse que a única alegria do rebanho diz no texto para erga e para lipomena a única alegria do rebanho é quando o lobo come a ovelha do lado então eu não tenho nenhuma alegria na vida mas talvez por isso que a gente discuta com tanto interesse a doença dos outros você viu que ela teve câncer coitada graças a Deus não fui eu é isso que eu estou dizendo de alguma forma eu não vejo exclusão e não sinto em mim nem vejo como professor como produtor de aulas eu não vejo exclusão entre consciência e felicidade eu hoje Leandro aos 52 sou mais feliz do que eu era aos 22 infelizmente a minha cabeça está atingindo patamares de liberdade no mesmo momento que meu corpo está atingindo patamares de declínio e eles estão se desencontrando então haverá um momento que essa liberdade vai estar no seu auge mas sem um amparo físico eu serei livre para pensar mas não mais para determinar por exemplo o controle da bexiga total então são contradições eu não era uma pessoa feliz quando jovem quando a minha consciência era menor e não acho que a felicidade seja infantil eu acho que as crianças são mais alegres do que felizes são mais centradas nessa alegria delas do que propriamente felizes eu acho isso mas é claro que isso é uma opinião que não é de um especialista o que eu posso entender é que atingir esses patamares que ora são a famosa ataraxia da filosofia ora eu da imonia ora a tranquilidade da alma de Sêneca ela pressupõe grande reflexão e pressupõe grande esforço pela sabedoria e isto tem me tornado mais feliz eu não consigo fazer ou ser tudo o que eu quero eu tenho um cruzamento maquiavélico entre fortuna e virtu usando essa metáfora entre o que eu não controlo e o que eu controlo mas eu tenho conseguido ter mais consciência da virtu e tenho conseguido reagir melhor a fortuna em julho dia 3 de julho eu tirei um carro novo muito feliz com o carro novo dia 6 de julho um taxista bateu fortemente no meu carro e arrancou o carro e fugiu porque ele estava totalmente culpado ele ultrapassou o vermelho ele estava culpado e eu tive uma decisão absolutamente lógica eu posso correr atrás dele veloz e furiosos 50 pelas ruas de São Paulo ou eu posso discutir comigo mesmo se para resolver o problema de uma porta amassada eu não estou criando um problema muito maior que é destruir o resto do carro ou me envolver num atrito com as consequências que eu não prevejo e eu então decidi não correr atrás paguei o prejuízo desejei a ele sentimentos negativos e segui minha vida essa é uma decisão num momento que eu acho que eu fui mais sábio do que eu era deixei de ser um dos meus defeitos dos tantos de ser iracundo tomado pela ira aquilo que Dante condena também ao inferno os iracundos ou seja eu tomei essa decisão de pensar o que significa isso daqui a seis meses mas o que pode significar daqui a seis meses eu percorrendo São Paulo de madrugada atrás de um taxista o que pode significar isso resultado tomei uma decisão naquele momento sábia outros momentos eu não consegui ser sábio outros momentos traídos pelo narciso traídos pela vaidade traídos pelo sentimento pelo quaisquer outros motivos conseguir ser tão sábio então é esta luta esta luta volto a dizer o que eu já disse nesse espaço eu tenho como meta o projeto que o bobo do rei Lear do Shakespeare disse a ele pobre Lear que ficou velho antes de ficar sábio eu gostaria muito de envelhecer sábio está difícil eu já estou quase achando que eu não terei tempo hábil para isso mas passo a passo eu acho que dá para ser consciente e feliz desde que eu não tenha essa concepção boba de felicidade contida nos perfis ou contida nas exposições de fotos das pessoas que mostram uma vida irreal a vida que elas gostariam de ter esse conceito eu não quero ter nunca de felicidade outra por gentileza boa noite professor boa noite eu gostaria de perguntar se a respeito dessa nossa submissão voluntária a massa e se essa submissão ela entra em choque direto com a autenticidade pessoal das pessoas e que consequentemente pode ser relacionada com uma certa felicidade um certo meio de se alcançar uma possível felicidade obrigado é ótima questão mas eu sempre acho que o Ricardo é melhor para responder do que eu a gente pode fazer um novo modelo de café filosófico é chamar um especialista de comportamento para isso há um problema estrutural para nós porque eu não sei nem se nossa autenticidade é dada por nós já que rebeldia também é um valor no ocidente mas vamos dar um exemplo histórico em 1971 Leila Diniz tirou uma foto de biquíni grávida até então as mulheres tapavam com uma ioi com uma cortininha vocês nem imaginam isso mas tinha uma cortininha para o bebê que ia surgir atrás da cortina Leila Diniz foi fotografada e teve que ouvir de um agente de uma rede de televisão que a contratava antes que ela não seria mais contratada porque não havia na novela daquele ano papel para prostituta uma mulher grávida com biquíni absolutamente grande para o nosso padrão atual ela sofreu o peso de ser Leila Diniz mãe solteira e tirando uma foto quem bate a cabeça a primeira vez no muro tende a se machucar e graças a esta cabeça dura batendo no muro do preconceito os que vêm atrás conseguem derrubar o muro então é o caso de Joana Dark quer dizer graças ao peso que ela decidiu ela aos 19 anos foi queimada em maio de 1431 em Juan se ela tivesse sido uma camponesa na Lorena se ela tivesse casado tido filhos seguido o caminho esperado engordado tivesse seguido o caminho tradicional ela teria tido outra vida então a rebeldia social é também um caminho previsto também é um caminho possível hoje mais do que nunca as pessoas dizem em RH que você tem que ser original que você tem que ser uma pessoa fora da caixa isso tem uma frase comum em RH e o único defeito que você pode ter para RH é perfeccionismo você não pode ter um defeito de verdade a mesma pessoa que lhe diz que você deve ser criativo cheio de iniciativa também lhe diz que a roupa ideal para fazer essa entrevista é o terno escuro com gravata vermelha e camisa branca e o taier cinza para mulher sem muita maquiagem sem perfume ou seja seja usual mas seja original dentro do que é usual então este também é uma contradição um oxímoro uma contradição em termos porque não sei qual é o grau de originalidade que nós toleramos qual o grau de originalidade que nós aguentamos tanto que tem pessoas que apelam a álcool ou drogas para tentar soltar essa originalidade geralmente não dá certo quando se descobriu restos de cannabis num cachimbo de posto de Shakespeare que era comum no 16 vários dos meus alunos ficaram entusiasmados Shakespeare fumava maconha e foi Shakespeare e eu dizia ele foi Shakespeare mas se você fumar maconha você era só um maconheiro você não será Shakespeare porque Shakespeare não era Shakespeare por causa da maconha Freud utilizou cocaína com pacientes se maconha e cocaína produzissem Shakespeare e Freud as nossas universidades teriam os prêmios a todo instante não é verdade Edgar Allan Poe morreu bêbado de cirrose hepática e escreveu o poema O Corvo que é impressionantemente bom os outros que bebem são só bêbados são só bêbados então é difícil eu responder com qualquer essencialismo com qualquer característica o esforço o talento o método todas essas questões podem passar pela originalidade mas há um preço a pagar pela originalidade lembrem quem negocia com o poder como Galileu Galilei morre de velhice quem não negocia como Giordano Bruno morre queimado então é uma escolha fogueira ou morte de velhice essa sim é uma escolha essa sim é uma escolha entre ousadia a noiva que entrasse no casamento com vestido vermelho ao som de Pink Floyd causaria um grande impacto mas teria que pagar um preço por isso também há um preço sempre a pagar por qualquer escolha e as nossas escolhas implicam essa questão essa é uma grande questão do eu contemporâneo analisada em obras densas por muitos filósofos dessa nossa subjetivação da sociedade outra questão Leandro chegamos ao fim pedimos desculpa eu só vou viajar amanhã de manhã vamos ficar vamos ficar mais tempo se tiver mais alguém que gostaria de participar eu estava brincando viu Giordano não me leve tão a sério não, muito bem não, muito bem